Música Top Cultura, 21 anos com você Música Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o secretário da Casa Civil aqui da Prefeitura de Ouro Preto o advogado Luciano Guimarães não saia daí, o seu opinião já começou Música Olá, que saudade de você depois de um recesso e nós voltamos hoje com o primeiro programa da temporada 2017 ao vivo aqui na sua Top Cultura e na opinião de hoje abrindo a temporada nós vamos conversar com o atual secretário da Casa Civil aqui da Prefeitura de Ouro Preto o advogado Luciano Guimarães secretário Luciano, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para esse bate-papo assim iniciando a temporada 2017 do programa Opinião Gilson, boa noite, boa noite aos telespectadores da Top Cultura, boa noite a todos os ouro-pretanos prazer é nosso, prazer é nosso estar aqui e ainda mais esse momento né, em que você está inaugurando o ano iniciando o ano né, e a gente está iniciando e poder ter essa oportunidade de estar aqui falando para os nossos munícipes passando um pouco né, da... dessa esperança que nós temos de dias melhores e de um ouro preto cada vez mais no rumo certo com certeza, com certeza, que o ouro pretano que ele mais é hoje, o sentimento é de esperança e vamos conversar, começando, vamos começar aqui o secretário um assunto que é, tem sido um assunto muito constante não só no meio político mas nas rodas de bares, nos campos de futebol, nas praças é a questão de como o atual prefeito Júlio Pimenta recebeu a prefeitura de ouro preto essa dívida que hoje está em torno, está mais de 40 milhões é... ela existe mesmo e ela pode aumentar como tem sido muito falado na Câmara de Vereadores? Infelizmente, Gilson, nós tivemos algumas dificuldades a começar da comissão de transição foi estabelecido um cronograma e esse cronograma, ele foi descumprido sim, né, por alguns órgãos da prefeitura que deveriam estar repassando as informações não a fizeram em tempo hábil ou não a fizeram da forma completa de modo que a gente pudesse fazer uma análise que antecipasse ao prefeito como ele iria encontrar a prefeitura quando isso ocorreu nós já projetávamos uma dívida mas não imaginávamos que ela chegasse nesse valor pode-se dizer absurdo de 43 milhões o que representa infelizmente praticamente dois meses de arrecadação da prefeitura de ouro preto o que é um volume muito excessivo esse valor realmente existe em torno de 43 milhões 383 mil sendo que a gente teve um saldo de 4 milhões e 24 mil apenas para fazer face a todas essas despesas inclusive a ausência de provisionamento da folha de dezembro que não foi depositada devidamente e tudo isso foi passado sem laço financeiro o que inclusive contraria a lei de responsabilidade fiscal é isso que eu gostaria que o secretário destacasse para as pessoas que estão nos acompanhando que além das dívidas assim deixada pagamento de fornecedores prestadores de serviços o ex-prefeito José Leandro não pagou a folha de dezembro tanto dos servidores efetivos quanto dos dos comissionados não esse valor veja bem a lei de responsabilidade fiscal ela diz que toda a dívida que você deixa para um novo governo você tem que deixar depositado o valor correspondente a ela então a folha de dezembro ainda que ele não tivesse feito o pagamento ele teria por obrigação de deixar o dinheiro depositado para que o prefeito atual o fizesse isso não ocorreu então quando nós chegamos a folha venceu no dia 5 a prefeitura apenas com esses 4 milhões depositados ela não tinha como honrar com o pagamento da folha que é o pagamento mais vultoso do início de mês o secretário e nesses 30 dias ou seja o senhor bem destacou é a questão dessa dívida aí ela pode aumentar porque de acordo com informações levantadas pela nossa produção existem diversos processos administrativos que pode trazer mais mais dívida essa dívida pode crescer chegando ultrapassado até os 50 milhões nós tomamos aqui o cuidado de fazer um levantamento dos processos administrativos em curso eles totalizam em valores em torno de 8 milhões 867 mil reais isso não quer dizer que é uma dívida consolidada é algo que está em apuração junto à procuradoria junto aos órgãos de controle do município e esse valor vai então ser apurado mas ele pode ser acrescido a dívida se a prefeitura mostrar que ela está culpada nessas investigações internas dela própria e aí essa dívida ultrapassaria os 50 milhões dentro desse processo administrativo há inclusive artistas que segundo foi levantado pela produção prestaram serviço para a prefeitura ali no carnaval 2013 2014 isso procede? sim entre os processos existem esses existem muitas dívidas antigas muitas situações de contratação em que não houve empenho em que não houve a formalização do contrato muita coisa que foi feita verbalmente ou mesmo que existia um contrato mas o contrato ele ele ultrapassou seus limites não houve um controle na sua execução e o prestador de serviço então está contando está cobrando aquela parcela adicional todas as situações estão sendo verificadas pela procuradoria fora eventuais processos judiciais Ouro Preto hoje enfrenta seguramente mais de 4 mil processos ajuizados judicialmente nos quais existem também conteúdos econômicos maioria obviamente não vai impactar nesse exercício mas não deixa de ser uma preocupação muito grande que nós temos Secretário nós vamos continuar com o nosso bate-papo nós vamos para um rápido intervalo vamos falar um pouquinho mais desses primeiros meses do atual governo ok mas antes eu quero convidar você a participar aqui conosco deixar seu recado tirar alguma dúvida fazer alguma pergunta aqui para o secretário ligue para nós no 3559 3903 é nesse telefone que aparece embaixo da sua tv 3559 3903 deixe seu recado que eu prometo que vou estar lendo ele ao vivo no último bloco tá você também pode acompanhar toda a programação da sua tv top cultura pelo nosso site que é o www.topcultura15.com.br lá além de assistir ao vivo você pode rever aquela reportagem ou aquele programa que porventura você tenha perdido tá acesse lá www.topcultura15.com.br ou também ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa região através da página do nosso facebook que é facebook.co barra top cultura não sai daí o seu opinião volta já Legenda Adriana Zanotto